Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, algo do gênero, mais vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou eu, Kai, algo do gênero também. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal, e é mais um vídeo de inspiração em uma aula. Eu debato alguns temas e eu penso assim, né? Depois, às vezes acontece de eu aprofundar por outros ângulos, às vezes eu não aprofundo, mas depois eu começo a relembrar. E esse tema aqui eu acho interessante de falar também, o tema da vez é sonhos e a imaginação como dois lados da mesma moeda. Sonho e imaginação, essas duas coisas, estão entendidos, muito debatidos na filosofia, né? E eu quero pensar um pouco aqui de maneira mais lenta, talvez elaborada, sobre as duas coisas e por que elas não são diferentes, talvez, né? Uma teoria, claro, mas uma elaboração filosófica, mas uma reflexão, né? Logicamente é só teoria. Mas enfim, todo tipo de sonho que a gente imagina, já errei uma palavra, mas todo tipo de sonho que a gente tem, a gente entende por estado dormente de consciência ou estado onde a gente não está desperto, ou seja, está em estado de descanso, de dormência, eu já falo a palavra, mas enfim, está parado e é um momento onde o seu corpo está parado, corpo físico, mas o seu corpo mental, que é a sua atividade cerebral, continua funcionando, interagindo e tendo sensações mentais, sensações que a gente pode entender como miragens, hologramas ou apenas curto-circuito, que se formam organizando informação, informação sensorial. sensorial. Pode ser informação sensorial visual, sonora, sensitiva. Pode ser informação sensorial de memória, que também é uma sensorialidade, aparentemente. Pode ser informação sensorial de... não inconsciente, mas de... resquícios, restos, retomadas de sentimentos, de afecções, por exemplo, de intensidade. Se você vê um filme de terror e vai dormir, e você tem um pesadelo, lembrando do filme ou não, ou com outra coisa, ou lembrando de algum parente, ou de algum conhecido, ou algum completo desconhecido que se mimetiza como uma espécie de quimera no seu sonho. Sonhos são quiméricos. Eles misturam, eles são sinestesia. É a sinestesia na prática. É quando todos os sentidos se reformulam em um holograma dentro da sua estrutura mental em dormência, ou em menor atividade. Então toda vez que você está sonhando, você está reorganizando aquilo que você foi estimulado na imaginação. A imaginação desperta, no caso, né? A imaginação presente, a imaginação em consciência, pode ser assim, em vivência. Você vivenciou essa imaginação em um outro momento. Então o sonho, você não consegue sonhar, é quase... Eu acho que talvez seja impossível você sonhar com coisas que não te afetaram. Coisas que você não sofreu. Direto e indiretamente. Mesmo que você não esteja ali refletindo racionalmente sobre a coisa. Eu que tive sonhos de infância, eu lembro, que eu imaginava um pouco nessa situação, é cenários próximos dos que eu conhecia sensorialmente. Minha casa ou lugares parecidos. Com sensações intensificadas, como o vento, como o som, com sensações de ansiedade intensificadas e reorganizadas dentro daquele sistema novo, dentro daquele cenário novo, dentro daquele cenário novo, que no caso, seria entendido como um sonho, como um pesadelo. Uma das duas coisas. E todos os sonhos que eu tenho, que eu lembro deles, né? O maior eu não lembro, a maior você esquece, né? Porque ele dissolve, é como se fosse um holograma muito tácito, muito frágil. Mas dentre aqueles que eu lembro, eles são compostos por sensações, por pensamentos, por vontades, por ímpetos, ímpetos pessoais. Quando eu estou no meu sonho, eu estou sendo sincero às vezes. E muita coisa que acontece no meu sonho, são coisas que, socialmente falando, não são legais. Eu faço coisas no meu sonho que não são legais. Não matei pessoas no meu sonho, já. Entendeu? Então, nunca matei ninguém na realidade, assim, diretamente, né? Pelo menos, sem querer, acontece, às vezes você mata, mas não tem ideia que matou. Mas, sei lá, você está com Covid, transmite para alguém. Mas, enfim. No caso do sonho, você toma decisões que quebram os limites, digamos, do mundo material. No sentido de que eles efetivam coisas que, no mundo material, você não efetivou. Ou não efetivaria, porque você tem limitações. Então, mas não quer dizer que seja impossível de você efetivar. Só quer dizer que você ainda não efetivou essa potência específica, porque não estava num cenário propício para isso. E o sonho é um cenário propício, para o bem ou para o mal, para efetivar coisas que você não efetiva fisicamente. Então, muitos dos seus sonhos são liberdades, são libertações de vontades reprimidas, desejos reprimidos, rancores reprimidos, ansiedades reprimidas, favores reprimidos. E tudo isso numa quimera de sensações, que se torna uma amálgama junto a cenários dos mais diversos, podem ser mais complexos ou menos complexos, podem ser mais ou menos compreensíveis ou racionalizados. Tem sonhos que são, de fato, você conversando com alguém com uma conversa profunda e densa, embora esse alguém seja um outro fantasmagórico. Tem sonhos onde você não consegue... como se fosse um quadro incompleto, né? Sempre com muita lacuna, com muita inconsistência, com muitas partes faltando, com pulos, ou mesmo que não pulos, ou que pode ter dissolvido quando você acordou, mas com variações de forma. É uma sensação de impermanência, uma espécie de náusea, pode ser assim. É um ambiente muito... delirante. Pode usar a palavra delirante. Então você não consegue aprender e não consegue compreender a realidade porque é parcial demais. Ela não efetiva... a quantidade de informação é muito segmentada. Então, informação segmentada gera interpretação ineficaz. E você não entende o sonho. Um sonho mais estruturado, mais denso, mais ABC, mais passo a passo, mais mimetizado no que você entende por sensorialidade, mimetizado no que você entende por afeto no mundo, é um sonho mais estruturado no sentido de... ele é quase realidade. Quando você sonha um sonho muito denso, não tem diferença entre o que é real e o que é sonho. O sonho denso, ele tem a estrutura fundamentada do que você entende por vida. A estrutura fundamentada do que você entende por consciência. É como se você estivesse consciente, presenciando, às vezes controlando, às vezes sendo mais passivo ou não. Mas, quão mais estruturado é, quão mais preenchido ele é, mais real ele é. Nesse sentido de que você tem informação suficiente para computar uma complexidade de entendimento dentro do mundo do sonho. Então, esse é o ponto. E o ponto é... e a imaginação? A imaginação funciona de maneira bem parecida com o sonho. Você consegue imaginar, mas tudo que você imagina, você imagina de maneira fragmentada, de maneira mais leve, de maneira menos experienciada. Quando você tenta imaginar alguma coisa nova, você faz associações quiméricas. Associações quiméricas. Você junta a experiência que você já teve, você junta conceito ou imagem que você já teve, vai tentando construir na sua mente algo próximo ao que você entenderia por real, sem ter visto isso diretamente. A menos que, assim como um sonho, você tem a base de experiência, a base experimentada, que é uma espécie de trauma, um registro, uma memória, uma circunstância que te marcou, e essa marca fica introjetada na sua estrutura psíquica, e essa estrutura psíquica dá combustível para que a imaginação seja uma imaginação vívida. Imaginação vívida é como se você estivesse materializando a realidade na imagem. Se você pensar no rosto de um parente, no rosto de um conhecido, que você vê todos os dias, você consegue trazê-lo para a mente, trazê-lo para o presente, trazê-lo para o agora. Você está imaginando, materializando, às vezes o som, às vezes a voz, às vezes o toque, às vezes o medo, às vezes a ansiedade. Você consegue ficar ansioso na imaginação, você consegue ficar depressivo com a imaginação. A imaginação, ela causa transtornos mentais, porque a imaginação é constante, é um processo mecânico do cérebro que está 100% ativo. É ativo, 100% do tempo ativo. Emgradação de qualidade, claro, mas ativo. Se você quiser imaginar uma coisa que você não conhece, tipo, vou falar aqui, uma coisa que você nunca viu. O Pedro, meu amigo. O Pedro, meu amigo, ele é um menino alto, um pouco acima do peso, tem cerca de 25 anos, tenta imaginar o Pedro. Você vai imaginar ele como, se você nunca viu ele? O meu Pedro, né? O caso é que eu estou falando do Pedro, né? Tem 25, 26 anos, um pouco gordinho, mas muito alto. Cabelo claro, olhos escuros, pele parda. Consegue imaginar? Agora está montando a imagem, não tá? Aí, o Pedro, ele manca da perna esquerda. Consegue imaginar? Então, você está imaginando o Pedro mancando enquanto anda. O Pedro, ele tem um estilo de roupa muito conservador. Ele é muito... é... arrumadinho. Pense no meu pessoal arrumadinho. Quem é que anda arrumadinho? O que é uma roupa arrumadinha? É uma roupa social. Então, o Pedro, ele manca com uma roupa social. A roupa social dele tem uma cor também neutra. Ele não gosta de cores berrantes. Então, você sempre vai imaginar cores mais... é... opacas. Nada que seja muito chamativo. Você começa a construir o Pedro, não começa? Eu também estou construindo ele agora na minha mente. Nesse instante. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou sonhando. Estou vivenciando de maneira acordada. Eu estou... desperto, né? Você pode estar... Tem uma metáfora para isso. Você está lúcido. É um sonho lúcido. A imaginação é lúcida quando ela está sendo montada no presente e no agora. No sonho, ela também pode ser lúcida. E o sonho, ele pode ser igualzinho à realidade. Igualzinho. A imaginação é aglomeramento de elementos diversos. Dentre as quais, muitas vezes, você não sabe quais são. Se você não souber a referência da palavra, a referência da coisa que você quer imaginar, você não vai conseguir imaginar. Se eu falar apenas o nome Antônio para você, ou falar um nome que você não conhece, que não tem referência nenhuma, é um nome estrangeiro, é... Tem que pegar uma palavra que você não vai conseguir... Popiraki. Conhece o Popiraki? Popiraki é um amigo. Agora você faz a referência. Amigo. Amigo você imagina. Você imagina um amigo. Amigo vai ser quem? O seu amigo. Mas se eu ficar apenas na palavra Popiraki, tente imaginar o Popiraki, você não vai conseguir. Você não conhece ele. Aí você pensa, Popiraki parece um nome um pouco mais... Indígena, talvez? Você começa a imaginar e fazer associação com o que você entende por indígena. Aí o Popiraki vai se tornando um indígena. Mas o Popiraki, no caso, é alemão. Aí você, ah, ele é alemão. Então você vai associar ele com alemão. O que é a característica do alemão? Então você vai construindo a metáfora, a realidade, a associação, juntando elementos que você conhece. Se você falar isso para uma pessoa que não conhece alemães e nem indígenas, para uma pessoa que acabou, tem 5 anos de idade, ela não vai entender. Fala isso para uma criança. Tenta explicar para uma criança o que é uma coisa que ela não conhece. Se você falar uma coisa que é uma bebida alcoólica, e a pessoa nunca ouviu falar, você chega e fala para ela, você quer beber whisky? Bebê, não. Se você falar bebê, ela já vai entender que é líquido, né? Você quer um whisky? Sem beber. Você quer um whisky? Ela fala, o que é um whisky? Ah, é um tipo de bebida. Ah, é um tipo de bebida. Ela já bebeu água, então ela sabe que é um tipo de bebida. Gosto ela não sabe. Aí você fala, ah, o gosto dele é tal gosto, parecido com tal coisa. Se ela experienciou, ela faz uma associação. Se ela não experienciou, ela fica em branco. Então é sempre isso, é uma montagem, uma quimera, que vai estruturando o que a gente entende por conhecimento, o que a gente entende por conceito, e dando uma forma para o que a gente entende por realidade. Então tudo aquilo que você imagina no presente é uma construção, um holograma, um delírio de associação de forma, de experiência sensorial, de conceituação de significado, de conceituação de valor, de sensações emotivas e sensações sensitivas, junto a uma racionalização dessas sensações, que é o entendimento da imagem, e essa imagem é construída como uma espécie de conceito. E esse conceito é a concretude da interpretação da realidade. Tudo é assim. A gente é um ser imaginativo e imagético. A gente é um ser mimético. A gente mimetiza a sensação e emoção. A gente é um ser que compõe, no presente, lúcido, acordado, o sonho. O sonho está acontecendo exatamente agora. Você está sonhando na realidade. Você não consegue diferenciar um sonho em sentido de dormente, um sonho noturno, de um sonho diurno, de um sonho desperto. A única coisa é a intensidade e a complexidade das informações, e o como o seu mecanismo corpóreo é sensibilizado. No caso de um sonho desperto, a sua sensibilidade vai ser muito mais ativa, ela é muito mais intensa, ela é muito mais receptiva. Já num sonho entendido como um sonho noturno, um sonho mais, digamos, imerso num outro mundo quimérico, é um sonho onde a intensidade das sensações são muito mais turvas, muito menos intensas. Podem ser intensas também. Na verdade, podem replicar perfeitamente a realidade. Tanto que teve vários sonhos, meus sonhos, que pra mim não é indissociável o que é realidade e o que é sonho. Eu tive vários sonhos onde é indissociável. Eu não conseguiria dizer se eu estava sonhando ou não. É indissociável. A minha corporeidade estava materializada dentro do mundo do sonho. Certas aldeias indígenas que falam que o sonho real, o sonho no sentido desperto e o sonho noturno, são a mesma coisa. Que o delírio em ritual e a realidade percebida pelos sentidos e entendida pelo corpo, entendida pelo ser, digamos, mais consciente, é equivalente. Não apenas equivalente, como é a mesma coisa. É como se fosse a mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. E eu estou aqui nesse vídeo elaborando isso e defendendo isso. É de fato. O sonho desperto é entendido como imaginação. A imaginação é entendida como uma aglutinação de sensações, de emoções e de intelecto, junto a uma casca que você entende por formação de linguagem. E a linguagem é você no mundo, experienciando o próprio mundo, de acordo com as frequências de energia que o mundo te disponibiliza. O sonho noturno é um eco disso. É uma extensão disso. E pode ser uma continuidade disso. Só que em vez de ser uma continuidade de estímulos visuais presentes, estímulos sensoriais presentes, no caso a imaginação está sendo formulada junto à realidade. A realidade tem uma dupla camada. Primeiro é a sensorialidade. Depois é a sensorialidade purificada na imaginação. E a imaginação é aquilo que você apreende na realidade. Você não apreende a realidade. Você apreende a imagem da realidade. Quando você está no sonho, você não apreende a realidade. Você apreende a imagem do eco da realidade. A imagem do eco que você experienciou durante a vida desperta. A vida desperta é um sonho. O sonho noturno é uma espécie de continuidade com os sentidos apenas mentais do sonho desperto. É uma propagação e uma continuação do sonho. Você vive desperto 24 horas por dia. Só que metade dessas horas é que você está teoricamente acordado. Você está vivenciando a imagem da realidade pensando que aquilo lá é realidade. E quando você está dormindo, você está vivenciando a continuação disso usando apenas os elementos de intensidade que você apreendeu no seu corpo enquanto você estava desperto. Se você é uma pessoa que nasceu, aí tem um ponto central. Se você for uma pessoa que não for... Arremessada, não. Não estar no contexto de experienciação, digamos. Que você nasceu e nunca acordou. Se você nasceu e nunca acordou, você não tem nenhum tipo de experiência física consciente. E essa experiência física consciente é como se você não estivesse interagindo com a ilusão da realidade. Se você não interagir com a ilusão da realidade, você não consegue formar a ilusão da realidade no eco do sonho. Então, se você estiver dormindo e nunca estiver estado acordado em nenhum momento da sua vida, você não vai sonhar. Ou o seu sonho não vai ter nenhum tipo de imagem. E quando o sonho não tem imagem, é como se você estivesse inexistindo, não existindo, apagado, em coma. O coma é o momento onde você não tem interação mecânica cerebral e desperte o tipo de imagética consciente, noturna consciente, no sonho, que dê com que você realize o sonho como uma outra realidade paralela. Só para ficar bem claro, não estou dizendo que você pode abandonar a realidade e ficar no mundo do sonho. É impossível, porque você precisa estar na realidade no sentido físico e dormir é parte da realidade. Dormir não é outra realidade, é parte da mesma realidade. É uma continuação da mesma realidade. O sonho não é apenas o sonho noturno. O sonho noturno é uma continuação do sonho diurno. E o sonho diurno é, então, o entendido como a imagética, a ilusão perceptiva, que a gente entende por holograma existencial, por holograma sensorial, emotivo e intelectual, que a gente entende por vida. Então, você está vivendo um sonho e quando você está descansando o seu cérebro ou o seu corpo, você está continuando esse sonho. Se o cérebro tiver uma certa zona de sincronia ali, de... Eu não sei qual o nome disso. Zen? Zen não. Tem um nome. Ele não é mais nomes científicos. Você está imerso num sonho continuando a realidade, só que em vez de você estar percebendo a realidade imediata de estímulos imediatos, você tem estímulos segmentados, embaralhados, que reconstroem-se em outro tipo de realidade, uma realidade que você entende como realidade noturna. Realidade do descanso. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Imaginação e sonho é a mesma coisa. Só isso. Esse é o ponto central. Só isso. São a mesma moeda. O fato de você precisar estar vivenciando na experiência, que é você estar sendo estimulado pelo mundo, para poder, depois que estiver descansando, usar esses estímulos para relembrá-los, reconfigurá-los na quimera do sonho, no sonho noturno, é necessário, é necessário, é outra história. E é necessário que você esteja desperto, entre aspas, no sonho diurno, que é o sonho da imaginação, que é o sonho da apreensão, para que essa apreensão seja combustível para o sonho noturno. Entretanto, o sonho noturno e a imaginação, a moldagem de realidade diurna, são a mesma coisa. Logicamente, que essa moldagem, ela gera consciência, ela gera intelecto, ela gera quem te entende por despertar, por vislumbrar, por reconfigurar. Tudo isso é de acordo com a sincronia de relação com o meio. Se você está sincronizadamente relacionado com o meio, você está interagindo sensorialmente e afetivamente com ele. E essa sincronia de relação com o meio causa em você efeitos colaterais, que são os efeitos posteriores noturnos. Os efeitos diurnos são os efeitos imediatos de interação das frequências, de harmonia das frequências. A frequência é você viver e o meio é o seu meio. O meio é tudo o resto ao redor de você. E você viver é você estar vivendo. Simples assim. Então, se você tem o mecanismo central, que é o mecanismo de produção e configuração de estímulos, de recepção de estímulos, entendido como cérebro, esse cérebro é um armazenamento de sensações e memórias, um armazenamento de traumas e resquícios, de intensidades. As intensidades, elas são tipo o raio-x, a chapa, o desenho, a pintura da realidade e essa pintura ela é sempre imagética. Essa imagem ela é sempre a relação de entendimento de apreensão da realidade. A apreensão da realidade ela é sempre imagética. E essa imagética é o que a gente entende por sonho desperto. E o sonho noturno é o que a gente entende por resquício desse sonho desperto, reestruturado e muitas vezes, como eu disse, indissociável do desperto. Indissociável. Muitas vezes é indissociável. Então essa é a moral da história, essa é a metáfora, essa foi uma filosofia viva, filosofia marginal. Com essa teoria de o sonho e a imaginação como dois lados da mesma moeda, espero que tenha ficado coerente, porque tem ponta solta, tem ponta solta. Isso aqui não é dogma, isso aqui é elaboração, isso aqui é teoria. Mas é interessante pensar desse modo, pelo menos nessa teoria aqui, e eu estou fazendo isso aqui porque a filosofia é abstrata, eu estou abstraindo o discurso e pondo o discurso em prática numa tentativa de elaborá-lo de maneira diversificada. E eu fiz isso aqui durante esse tempo. Então é isso aí pessoas, e sonhem e imaginem porque vocês estão sonhando mesmo agora. E é isso, bem, bem, bagunçado, tem muita coisa que vai ficar complexo aqui que eu não sei descrever, o como é um estado complicado também, mas isso aqui é apenas um ponto de partida, é apenas uma estruturação de algumas ferramentas, ferramentas de linguagem, ferramentas de propagação, de... Estou oferecendo imagens para mim mesmo, para mim imaginar futuramente outras coisas. Reorganizar essa quimera de sensações e quimera de intelecto. Então eu estou apenas num ponto de partida aqui para pensar sobre o mundo, pensar sobre esse conceito específico do sonho e da imaginação, que é um conceito muito abstrato. E filosofia viva, filosofia marginal, é, nesse caso do filosofia marginal, é só tratar com abstração, e sonho é abstrato, imaginação é abstrato. Então está dentro do tema. Então é isso aí pessoas, obrigadão, e até mais. Falou, Zé. 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 Zé.